Oi amores, voltei, hoje é sábado, agora já são 15 para as 9 da manhã e nós estamos indo para Brusque. Lembra que eu comentei com vocês no vlog anterior que a gente iria até a Brusque levar o Thor para fazer uma radiografia? Se você não viu o outro vídeo, o Thor está com problema na articulação que vai do osso do fêmur, que vai não né, na articulação que fica entre o osso do fêmur e a bacia. E ele estava sentindo muita dor, a gente teve que entrar com antibióticos nessa semana, porque ele nem estava andando mais, tanta dor que ele sentia. E a gente tem um casal de amigos que tem uma clínica em Brusque, então a gente vai levar lá, porque a gente conhece eles tudo né, e se caso precisar fazer a cirurgia, nós vamos fazer lá com eles. Então a gente já vai levar para fazer o raio-x, para fazer tudo lá. Então é isso, quando a gente chegar lá, que a gente for fazer o procedimento, daí eu mostro para vocês. A gente chegou aqui, só que o Thor é muito teimoso, ele não anda no enforcador, ele não anda. Daí o Elvis está tentando, 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 e está difícil, eu já tenho que levar ele no colo. E ele está achando estranho né, ele nunca saiu de dentro do nosso cercado. A gente está aguardando para a veterinária chegar. Para atender o Thor, que foi um trabalho, para trazer ele até, desde o carro até aqui na entrada da clínica. E hoje ele está bem, mas semana passada, no sábado e no domingo, ele nem andava, de tanta dor que ele tinha. Estava até dó de ver, daí a gente medicou. Passou assim umas 5 horas, essa primeira vez que a gente fez essa medicação, nem sei se foi tudo isso, ele já começou a andar de novo. Eu estava assim realmente com muita dor. Agora já são uma hora da tarde, eu já estou em Brumenau de novo. Aí eu tinha vindo para o quarto que eu ia deitar, mas acabou de chegar a minha prima aqui em casa, então eu não vou deitar. Eu vou levantar de novo. Gente, eu estou caindo de sono. Agora devem ser mais ou menos umas 11 horas. Olha só, estou até chorando, estou de sono. E aquela hora que eu falei para vocês, que eu achava que a minha prima tinha chego, só chegou o marido dela. Daí o que aconteceu? Eu deitei e dormi. A Lina também deitou lá comigo. Daí eu dormi até mais ou menos umas 6 horas. A Lina chegou de casa 6 horas. Daí a gente foi no mercado, eu fui com a Lina no mercado. Daí eu fui lá na casa da minha mãe um pouco depois. E a gente voltou. Daí era para eu ter começado a editar um vídeo, mas eu ia dormir se eu quisesse. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Estou olhando ali porque eu quero mostrar um negócio para vocês que o Elvis trouxe. Olha só que legal, gente. Esse aqui o Elvis trouxe para a gente ontem. Ele veio de São Paulo e ele trouxe. Daí agora eu tenho que mandar imprimir 6 fotos nesse tamanho para colocar aqui. Para deixar aqui na minha mesa. Eu achei tão legal. E até pedi para ele que eu estava pensando em colocar lá na lojinha para vender isso aqui. O que vocês acham? Eu achei tão diferente. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu não sei, gente, qual foi o valor. O que ele pagou, mas eu já falei para ele se ele conseguisse comprar em atacado para eu pôr na lojinha para vocês. Achei muito massa. Eu vou deixar aqui na mesinha que daí eu tenho as minhas velinhas aqui. Que eu gosto delas. Os meus. Ai, gente, estou caindo sono. Eu corto a controle que eu comprei essa semana. Porque meus controles ficavam todos jogados. Então agora eu vou tomar um banho. Tirar essa maquiagem, tomar um banho. Para ir dormir, estou cansada. E amanhã a gente... Hoje a gente nem fez o quarto da linha. A gente vai fazer amanhã. Não teve condições. Gente, depois que passar uma semana vai faltar... Depois que passar de noite vai faltar uma semana para o meu aniversário. É, né, amor? Falta... Sábado que vem é aniversário dela. Falta uma semana só. Dez anos já, Jesus. Mas então é isso. Sério? Você vai fazer nove. Doida. Então é isso. Amanhã quando a gente fizer o quarto da linha e daí eu mostro para vocês. Agora a gente está mais ou menos umas 11 horas de domingo. E a gente está no quarto da linha agora. O Elvis está ali colocando a zanca. Eu vou mostrar para vocês. Daí depois a gente vai fazer aquele acabamento ali embaixo que eu já comentei com vocês. E daí só falta colocar essas coisas aqui que eu esqueci o nome. Quando eu comprei, a pessoa que me atendeu deixou de me vender uma parte. E essa semana eu esqueci de ir lá comprar. Então isso aqui vai ficar só para a semana que vem. Porque o Elvis não vai ter aqui durante a semana. E eu não tenho como. Eu não consigo comprar antes de fazer essas coisas. Daí vai ficar só para a semana que vem. E aí vai faltar só isso. Mas os móveis eu já vou trazer hoje para cá. Porque não dá para ficar mais de uma semana. Eu com os móveis dela. Eu já vou dar uma máquina e eu vou dar lá. Quando estiver pronto eu vou lhe mostrar para vocês. Agora já são 8h15 da noite. E eu editei o vlog que eu fiz quinta e sexta. E olha só. Comecei a subir agora. Olha a lentidão. Falta muito tempo, né? E a gente acabou o quarto da Lini. E eu esqueci de mostrar antes de colocar os móveis. Apesar que eu ainda vou redefinir algumas coisas. Eu acho que eu vou puxar. Um pouco essa acomoda para cá, né? Não sei se... Mas você vai fazer um tour, né, princesa? Vai fazer um tour depois que tiver tudo no lugar, né? É. Daí assim... Bagunça. Daí a gente colocou o rodateto. Olha. Eu coloquei o guarda-roupa aqui. Eu achei que fica melhor. A cama dela só tem que trocar porque a cama dela tem cabeceira e gaveta. E ela estava lá. Então, como a gente trocou de lado, ela só vai ter que desmontar a cama e montar de novo para a cabeceira ficar lá e as gavetas ficarem para cá. Não, mas pode ficar como eu falo. Mas claro que não, minha filha. Eu preciso da gaveta para cá. E, gente, também não fica melhor porque você não dá de cara com o meu guarda-roupa. Você dá de cara com nada. Eu quero colocar... Eu acho que essa cama muda para cá para colocar um negócio que a gente tem que ela coloca os ursinhos dentro aqui no canto. Ficou mais espaçoso. Agora eu só preciso comprar um tapete bonito para colocar aqui. Porque eu quero levar mais cortina. Tapete bonito, né? E faltou colocar a cortina. O Elves vai fazer isso quinta-feira, quando ele voltar de viagem. Eu estou cansaderma, vou fazer um café agora para a gente. Daí eu vou começar... Essa semana, não sei que dia, eu vou começar aqui nessa salinha. Que suja. Eu deixei as roupas dela aqui, eu ainda vou tirar amanhã para arrumar lá no guarda-roupa. Tem muita coisa que eu preciso botar para lá ainda, que está aqui, que é do quarto dela. Tem coisa pelo chão. E daí, essa semana, eu quero começar a arrancar esses pisos que estão caindo sozinhos, sabe? Está caindo sozinho. Aqui também caiu sozinho. Daí, essa semana, eu vou começar a tirar, então, aqui, esses azulejos. E eu quero abrir ali, como eu já... Acho que eu já comentei com vocês que eu quero abrir ali para ter acesso para a cozinha. Então, agora eu vou lá fazer um café. A gente tomou um café para tomar um banho e dormir. Quer dizer, fazer a mala do Elves, que tem que fazer a mala dele ainda, para depois dormir. Agora já são duas horas da tarde de segunda. Deixa eu falar para vocês. Ontem à noite, eu fiz a mala do Elves. Eu... Fiz mais o quê, gente? Ah, eu botei um vídeo para subir no YouTube. Daí, eu arrumei as configurações, tudo certinho. Até eu conseguir colocar as crianças na cama, fazer tudo o que eu precisava. Eu tomei um banho. Não, antes de eu tomar um banho, eu sentei e eu fiz um pedido da Eudora. Porque o ciclo 4 se iniciou ontem. Eu posso fazer o primeiro pedido até na quinta-feira dessa semana. Mas eu não quis arriscar de deixar para a quinta. Porque como são estosos e tem coisa que é lançamento, tipo a palette. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou até com revista aqui ainda. Essa aqui, ó. Essa paleta aqui. Ela é um lançamento, né? E eu fiquei com medo de esgotar ela. Então, eu fiz pedido ontem dela. E eu pedi uma para mim. Eu pedi as que eu tinha de encomenda. E eu pedi quatro para deixar a pronta entrega na loja. Então, eu já cadastrei lá no site, lá na minha loja. Semana que vem eu recebo elas. Na quarta-feira da semana que vem. E se precisar, durante a semana eu peço mais. Mas eu quis garantir. Daí até eu fazer o pedido, fechar tudo. Fui tomar um banho. Sei que eu fui deitar. Era uma hora da manhã. Eu estava super cansada. Quando o Elvis saiu para ir viajar, eu levantei. Daí eu demorei uma meia horinha para conseguir pegar no sono de novo. E hoje, quando o meu telefone despertou. Às sete e meia da manhã. Foi difícil. Foi difícil para eu criar coragem para sair da cama. Mas eu precisava. Não tinha outra opção. E a minha manhã não rendeu muito. Como sempre. As minhas manhãs não rendem. Daí eu fui levar as crianças na escola agora à tarde. Fui ao banco. Fui na farmácia. Fui cobrar de uma cliente. Voltei para casa. Vou fechar duas caixinhas que eu preciso mandar hoje pelo correio. Quero pintar as minhas unhas. Porque amanhã eu tenho um evento. Tenho café de lançamento. Uma premiere vai ser amanhã. A gente tem café às vezes para apresentar os lançamentos do ciclo. As promoções. E quando são lançamentos grandes. Ou como é uma data especial. Que é dia das mães. A gente tem uma premiere. Daí ficam todos os estojos demonstrados. Então eu vou fazer um vlog para vocês. Como eu já fiz as outras duas vezes. E eu vou mostrar para vocês. Certinho assim. Todos os estojos do dia das mães. Eu vou mostrar a paleta. Eu vou ter acesso a ela amanhã. E eu prometo para vocês. Que se eu conseguir. Eu vou tentar chegar um pouco antes. Para fazer swatch. Ou eu fico um pouco depois. Para fazer swatch das sombras. E eu mostro em vídeo. Apesar que a iluminação geralmente é num hotel. Que a gente faz. A iluminação não é muito boa. Mas eu vou tentar. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar com vocês. Que eu não lembro se eu falei no sábado ou não. A respeito da doença do Thor. A Débora que é a veterinária. Ela vai me confirmar hoje. Se a doença dele é displasia ou não. Eu acho que é esse o nome. Mas pelo que ela viu. Pela história dele. Não pela história genética. Mas assim. O Thor está com oito meses. O Thor está enorme. Ela falou para mim. Que ela conhece Rottweilers. Que são adultos menores que ele. Ela ficou assustada. De ele filhote com oito meses. Do tamanho que ele está. Então ela falou para mim. Ele teve um crescimento muito rápido. Ele cresceu rápido. Em pouco tempo. Mais do que a média. E é normal de cachorros. Como o Thor. Que são raças grandes. De ter esse tipo de problema. Porque eles têm um crescimento muito rápido. Onde tem esse problema na cartilagem. Então assim. Ela me deu um remédio. Para eu dar para o Thor. Ela falou que se eu quiser. Eu posso dar o resto da vida dele. Que é um remédio. Para substituir. Aquilo que ele perde com o crescimento. Com a cartilagem no caso. Então. Ela me deu o remédio. O remédio não foi barato. Foi bem caro. Ela já me deu um anti-inflamatório. Para eu começar o tratamento. E hoje ela vai me ligar. Para me dar o resultado do AIX. Que a gente fez no sábado. Na radiografia. E daí a gente saiu dali. E foi comprar o remédio. Eu já fui. Comprei em Brusque mesmo. Porque eu não sabia. Onde que eu ia encontrar. Aqui em Blumenau. E a gente foi. Numa agropecuária. Lá em Brusque. Meu. Um pessoal super simpático. Chico japonês. Se eu não me engano. O nome da agropecuária. Se alguém de Brusque me assiste. E conhece eles. Pode falar aqui embaixo. Que eles são assim. Super simpáticos. E eles tem criação. De Rottweiler. Pastor alemão. E um outro nome. De raça. Que eu não lembro. Que eu não sei. Se era Fox Paulistin. Eu não sei. Mas eles tem criação. De Rottweiler. E pastor alemão. Eu comentei com eles. Por que que eu estava comprando. E ele perguntou. Qual era o cachorro. A raça do meu cachorro. Daí eu falei. É um Rottweiler. Daí ele disse. Ai nossa. Eu tenho criação de Rottweiler. Ele falou. Eu tenho um Rottweiler aqui atrás. Quer se bem viver? Daí eu fiquei olhando. Porque assim. Eu tenho um Rottweiler. O Thor. Eu não tenho medo dele. Mas tipo. Eu não chego perto de outro. O pai do Thor. Eu não olho de jeito nenhum. Eu não me risco nem em olhar para ele. Eu tenho um morro de medo do pai. E da mãe do Thor. Que é o Logan e a Safira. Que é de um. É. Um casal de Rottweiler. Que é de um primo nosso. E daí eu falei para ele. Ai. Não sei. Ele disse. Não. Eu tenho um de oito meses. A mãe dele está presa. E eu trago o filhote para tu ver. Daí eu fui ver. O filhote dele de oito meses. O filhote dele era grande. Era bonito. Mas ele era bem menor que o Thor. Eu falei. Eu estou com um Thor aqui no carro. E ele foi ver. Pensa. Num homem que ficou babando no Thor. Quando ele viu. Ele disse. Meu Deus. Que coisa mais linda. Que grande. Que realmente o Thor está muito grande. Para a idade dele. Ele está muito grande. Pode ser que seja genético. Pode ser que não. A Débora falou para mim. Nem sempre. Um caso como o dele. Pode ser que não seja de ordem genética. Pelo fato de ele ter crescido mesmo. Muito rápido. E era isso que eu queria falar para vocês. Porque eu não sei se eu tinha falado. Então assim. Hoje eu vou receber o resultado do raio-x. Da radiografia. Se caso não ficou bom. Eu vou ter que voltar até Brusque. Para fazer de novo. Porque a gente não cedou o Thor. Para fazer radiografia. Ela não quis cedar. Porque ela falou para mim. Que se ela cedasse ele. Eu ia ter que deixar ele lá. Porque é um risco. De eu trazer ele para casa. Cedado na hora de acordar. Ela me explicou tudo o que poderia acontecer. Então se precisar. Sexta-feira eu vou ter que voltar até Brusque. Para fazer novamente. A radiografia nele. Só que daí com sedação. Daí eu vou ter que ir de manhã. E ficar o dia inteiro lá. Esperando. O efeito da sedação passar. Então assim. Quando eu tiver. Uma resposta da Débora. Eu passo para vocês aqui. Então agora eu vou tomar um café. Porque eu estou precisando. Nesse estado de um café. Eu vou fechar as duas caixas. Que eu tenho que enviar no correio. E eu vou. Pintar as minhas unhas. Apesar que eu não sei. Se eu pinto hoje. Ou amanhã de manhã. Porque eu preciso acabar. De arrumar o quarto da Aline. Porque eu só coloquei os móveis. Ontem para lá. E as roupas. As coisas. Estão tudo aqui jogada ainda. Gente. É tanta coisa para fazer. Segunda-feira. Me dá uma preguiça. Que vocês não tem noção. E eu queria. Amanhã eu tinha marcado. Para pintar meu cabelo. As. Ó. Como está a raiz dele. Estão vendo. Como é bem mais escuro. Eu tinha marcado. Para pintar meu cabelo. A uma hora da tarde. Eu não vou poder. Porque eu tenho o evento da Eudora. E eu não sabia. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou com uma cara de acabada. Minha olheira está. Uma coisa de louco. E eu estou brilhando de novo. Gente. Eu estou com a minha pele tão oleosa. Esses últimos dias. Que nem eu estou me entendendo. De tão oleosa que está. E assim. Minha alimentação. Não mudou nada. Eu estou naquela alimentação. Bem. 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 Bem saudável mesmo. Estou comendo bastante coisa saudável. Quase não estou comendo nada com gordura. Eu acho que é só disfunção hormonal mesmo. Não tem outra explicação. Para isso que está acontecendo com a minha pele. Agora devem de ser mais ou menos umas 7 horas da noite. E eu coloquei as coisas. As roupas no quarto da Aline. E tudo que estava lá na sala. Para cá. Tudo não. Ainda faltou alguma coisa. E ela está aqui. Limpando. Câncer. Mal começou. Mal começou. Ela limpou só. Olha só. Ela passou o pano só aqui. E o que? O que acontece ali? Câncer. Agora tu imagina limpar uma casa toda. Do tamanho da nossa. Eu morrei na metade. Tu ia morrer na metade? Tem que limpar aqui. Ou aqui. Ou aqui. Passa. Passa um paninho. Que estava lá na sala. Pegou muita poeira. Daí eu vou pegar as outras coisas. Vou trazer para cá. Vou pegar as outras coisas. Vou trazer para cá. Para guardar. Já vou tirar a roupa que não serve mais nela. Já vou guardar tudo bonitinho. Que depois eu quero arrumar aqui. Amanhã ela quer gravar para vocês. Não sei se vai ter como. Mas eu quero pelo menos deixar aqui arrumado para ela poder gravar. Ela quer gravar um vídeo de algumas coisas que eu contei para ela. Então eu quero deixar isso aqui pronto hoje. Então eu estou aqui na lida, né? Quando estiver mais ou menos pronto eu mostro para vocês. Eu coloquei quase tudo no lugar já. A linda desistiu logo no começo. Daí eu já arrumei aqui. Isso aqui é meu. Já arrumei dentro dessas gavetas todas. Já arrumei dentro do guarda-roupa tudo. Ali só faltam aquelas duas caixinhas que ela vai depois colocar no guarda-roupa. Se eu não me engano. Aquele quadro eu acho que eu vou deixar ali mesmo. Fui eu que fiz. Eu fiz esse quadro quando eu tinha mais ou menos a idade da Lini. Na aula de IPT. Hoje em dia não existe mais isso. Mas naquela época tinha. E eu que fiz. E daí assim, ó. Isso aqui são roupas para doação. Que não servem mais na Lini. Aquilo ali é o que vai na gaveta da cama que está lá no outro lado. Que está no lado da parede. Que depois o Elz vai arrumar. Daí falta colocar a cortina. A Zanka eu já mostrei para vocês, né? Que ele colocou ontem. E falta botar os negocinhos da tomada. Daí eu vou comprar um tapete para o quarto dela. E colocar o ventilador de teto. Que por enquanto está aquela luz ali ainda pendurada. Mas daí isso tudo eu só ia fazer na quinta-feira para mim. Só falta limpar bem essa janela. Com esponja. Porque ela está um pouco suja. Ai gente, eu estou cansada. Vocês não tem noção. Minha pele está oleosa, né? Eu já falei 10 mil vezes isso para vocês. Mas que ela está bem oleosa nesses últimos dias. Então agora eu vou tomar um banho. Eu estou muito cansada de tomar um banho. Vou comer alguma coisa. Vou tomar uma água. Para tentar ir para cama cedo. Porque amanhã eu pulo cedo de novo. E daí amanhã eu tenho o Premiere da Eudora. E eu vou fazer vlog para vocês. Eu vou fazer vlog desde o começo da minha manhã. Porque estou com umas ideias aí. Se der certo, vocês vão me acompanhar. Malandra, a minha perna dói. A minha perna dói. Até agora a minha perna dói. Mãe, eu dói. Não pode assim, não. Mãe, dói, gente. Olha aqui. Dói o osso da perna aqui. Não sei do que. Daí amanhã quando eu fizer o vlog. Quando eu for lá na Premiere da Eudora. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ah gente, esqueci de falar. A veterinária não me ligou. Ou ela me ligou, porque tinha ligação perdida no telefone aqui de casa. E daí eu não retornei. Mas amanhã eu vou mandar um zap zap para ela para ver. Era isso então. Se vocês gostaram de me acompanhar, deixe um gostei aqui para mim. Fiquei um pouco nos comentários se vocês gostaram do meu quarto. Se ele ficou bonito assim. Ela vai fazer um tour bem detalhado depois. Quando estiver tudo pronto, né princesa? Lá no canal dela, tá gente? Se vocês não viram ainda como era o quarto dela antes, lá no canal dela já tem um tour pelo quarto antes da reforma. Ela vai fazer um semana que vem quando o quarto estiver pronto. Semana que vem, não? O pai vem quinta, daí sábado até o aniversário. Ai gente, mas era isso então. Um beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau!